Vamos observar agora a mandíbula. A mandíbula é formada por três porções. Essa porção é a região do corpo da mandíbula. Na dobrinha aqui, nós vamos ter o ângulo da mandíbula e a porção que sobe é a porção do ramo da mandíbula. Então, corpo, ângulo, ramo da mandíbula. No corpo da mandíbula, nós vamos ter a parte da mandíbula que vai articular com os dentes. Esses vão ser os chamados processos alveolares da mandíbula. E aqui, nós vamos ter as estruturas da mandíbula que vão participar da articulação com o osso temporal, formando a articulação temporo-mandibular. Então, tem esse prolongamento aqui, que é o chamado processo condilar da mandíbula. A pontinha anterior é o processo coronoide e entre as duas eu vou ter a incisura da mandíbula. Então, novamente, corpo da mandíbula. Aqui de um lado e do outro no corpo, a gente tem dois forames. Eles são chamados forames mentais ou mentuais. Então, corpo, forame mental, ângulo da mandíbula, ramo da mandíbula. Processos alveolares, processo condilar, processo coronoide, incisura da mandíbula.